Eu conheço a Luizia aí há muito tempo, tô conhecendo o Filipão aqui também e é Ações que Garantem o Futuro. Esse era o nome, é o mantra de vocês. Vai ter um documentário que vocês estão produzindo, eu queria que vocês falassem aí, que é o INSS A Bomba Relógio. Exatamente, o documentário ele já tá no ar, né? O nosso intuito obviamente não é demonizar o INSS, que na verdade tem um cunho social muito nobre e muito importante. Mas a verdade é que a gente tá falhando boa parte dessas pessoas porque existe, imagina, desde a década de 70 quando o Barsi começou a investir na Bolsa, né? Já se questionava se o INSS seria suficiente, né? Para trazer bons recursos ali para a sua população. Então o nosso intuito com esse documentário é justamente mostrar que arriscado não é você investir em ações, arriscado é você depender do governo. Então cabe a cada um de nós pensarmos aí em como fazer uma poupança e investir bem o nosso dinheiro para o longo prazo, para ter uma renda passiva digna. E dá para fazer isso, né? Dá para guardar um dinheirinho, mas tem aquilo que você falou, né? Tem que esperar 10 anos no mínimo para você começar a ver, a sentir o negócio, né? Acho que princípios muito básicos, né? Você só vai investir se você gastar menos do que você ganha. Tipicamente a pessoa, ela recebe o salário, gasta em tudo que ela pode, as necessidades básicas, etc. Se sobrar alguma coisa, aí ela vai pensar em investir. A gente propõe a pessoa fazer exatamente o contrário. Reserva uma parcela do teu salário todo mês, faça chuva ou faça sol, e você vai comprar aquela melhor ação do momento. Aqui vai te indicar algumas características específicas para você ter a constância dos aportes. Isso é muito importante. Ou seja, quando a gente compara Ibovespa ou qualquer outro investimento, etc. a longo prazo, você pode comprar, esperar e vê-lo maturando, ou você pode aproveitar aqueles bons momentos, que são momentos de maior estresse na economia, momento de questionamento, como o que a gente está tendo agora, para comprar participações em empresas pagando mais barato. E no fim você acaba comprando um dividendo mais barato. No fundo, no fundo, Emílio, o Barsi fala muito isso. Quando ele estabeleceu essa estratégia lá atrás, ele quis replicar o comportamento dos controladores, dos donos das empresas. O que o controlador faz? Ele não fica comprando na baixa e vendendo na alta ação da empresa dele. Ele simplesmente pega um pedaço do lucro gerado pela empresa e põe no bolso. Ou compra mais em momentos que aproveita momentos de estresse para aumentar a participação dele, pagando barato. Então, mas agora mudou totalmente essas empresas. Eu assisti aquele documentário que você falou lá do ingresso de cinema. Legal, o MoviePass, MoviePass. É sensacional esse documentário. MoviePass, porque agora essas empresas novas, o cara não está nem aí. A empresa está dando prejuízo e ele fica investindo na empresa, essas empresas de... Como é que chama lá do que eles falam? É uma startup. Startup que é dinossauro. Como é que é? Unicórnio. 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 Ele fala, não, a minha empresa é unicórnio. Aí você fala, não, mas é empresa... Aí essa empresa, os caras fazendo tudo errado e vendendo pra caramba. E aí quebra. Porra. Essas empresas são assim. Não são assim? Essas novas. Não, é que de 10... Essas novas. Na verdade é o seguinte... Essa de música dá prejuízo. Eu sei, mas é o... Dá prejuízo essa de música. Spotify. Spotify dá prejuízo. Todo mundo tem essa merda. Sabe qual é o X da questão? Eu não pago. Eu pego com comercial. Fica uma mulher falando. Tem gente que paga, sabe por quê? Porque não quer um bom investimento, que é uma boa história pra contar. Sim, mas como é que vive isso? Não vive, você tem que fugir desse tipo de coisa que tá na moda. Aquela WeWork. Pois é, então... Esse cara é um xarope. Isso foi só, mas não é. Mas a empresa, você acreditava. Quando você só vê a coisa indo pra frente? Pois é, mas são teses de investimentos sexys. Por isso que eu sempre falo. As pessoas querem uma boa história pra contar. Olha, investi nessa e multiplicou por mil. A nossa proposta, ela é diferente. Investir em bolsa, investir em ações, tem que ser chato. Você quer diversão, você vai pra Las Vegas. Você vai pra Disney, você vai fazer outra coisa. Tem que ser monótono. Investe o que você pode. Todos os meses... Petróleo, essas coisas. Pode ser também, mas empresas que gerem renda, que paguem dividendos. Banco do Brasil, coisa triste. O dia que Banco do Brasil... Triste comprar um Banco do Brasil. Pois é, é triste. Porra, o Banco do Brasil tem 100 anos. Você lembra do caixa, o lugar, o carpete verde. O Banco do Brasil... Não, o Banco do Brasil é bom. Você entra no Banco do Brasil, tem um caixa. Um xerox, uma máquina de xerox que não imprime. Mas é o que... Eu entendi, eu entendi. É o que dá dinheiro, entendi. Eu entendi. É ter esse pensamento. É falar, eu sou o dono dessa empresa. E isso tem que dar lucro pra... Se ela é desprezada, muitas vezes é até mais atrativo. Porque fica largado, lá fica mais barato ainda. Pô, bacana. Mas isso que você tá falando dessas empresas que não geram caixa, não geram lucro e fizeram essa farra toda. WeWork é um exemplo. É mais um sintoma de um período de juros muito baixos. Isso acaba. Isso existe um processo de seleção natural ao longo do tempo que vai reorganizando essas coisas. O juro alto acaba sendo um custo de oportunidade. O cara fala, por que eu vou apostar numa empresa que não tem perspectiva nenhuma só pelo Oba-Oba, ao invés de deixar meu dinheiro estacionado lá na renda fixa. E não me arriscar. E não me arriscar, exatamente. Pô, muito legal. Uma aula, hein? Uma aula. Eu vou fazer o curso. Como é que faz? Ações garantem? A AGF. Isso. A AGF. Isso aí. Lá tem todo o caminho pra você e tem as redes sociais do Ruiz, essa simpatia, ruiz.felipe e aluize.barce. Muito obrigado por vocês terem vindo. Muito bacana. A gente que agradece. Obrigado. Precisamos marcar outro dia aí, porque o papo vai rir. Tem que trazer o Barce aqui também. Tem que trazer o Barce. O Barce é o Barce manja, né? Boa. Obrigado, viu? Obrigado. Muito bem.